Música 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 E a dunia no jangalane, jangalane no raja, o no sathir kai, do somnane no raja E a dunia no jangalane, jangalane no raja, o no sathir kai, do somnane no raja E a dunia no jangalane, jangalane no raja, o no sathir kai, do somnane no raja, o no sathir kai, do somnane no raja E a dunia no raja, o no amane na raja E a dunia no raja Música 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 Amém. Quer que Jesus comece? Dio, Dio. Dio, Dio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje em dia não sou?!" Aí você não sabe! Porque eu escoles... Um dia não comece! Porque eu escuto pra ela! Quero... É, 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 é... Amém. 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 Quando eu puse a surroteia para formar esse bairro Amare Vou para a Nicolinha Não ia até gravar Amare A forma hispania puritura e eu Eeeeeee 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 Maricolinha E catano alana se Vou para a Nicolinha Vem a Nicolinha Aruna paine maré maluco Vem a Narasê E a canse ama paine joar Vem a Narasê Canse ama paine joar Vem a Narasê Canse ama paine maré maluco Carcê, Carcê Carcê Venha ma a mano, venha ma a mano louco Line a caralho Vivo! 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 Música 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 Acha? Pacho já se tem, Emana! Pacho já se tem! Pacho já se tem, Emana! Do bus já não se tem, A皇ê. Com местamente na família minha f nos password. O que também não precisa de qualquer ação? Emana, A sangue até, Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Apa, que é de cara? É de cara, é de cara Yeah É, marimahoni, ikatano alano se Marimahasani, ikatano alano se Jika rapainye, marimah lombo Dainakara sema Jau 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 Música 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 É! É! Ele sentiu a mão Ele sentiu a mão Marudal Música 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 Amém. 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 Amém.